Eu acredito em Deus, mas este tipo de trabalho não nos aproxima de Deus. Por mais de 200 anos, a igreja católica irlandesa prendeu mulheres nos chamados asilos de Madalena. Me diga, John, você acha que Deus existe neste lugar? Eles abrigavam prostitutas, órfãs, grávidas, solteiras e mulheres com distúrbios mentais. Eu abomino este lugar. Eu abomino as pessoas que gerenciam este lugar. Em 1960, dois padres foram enviados para lá para filmar uma investigação sobre o milagre. Madre Superiora, poderia comentar o que está acontecendo? O relato deles nunca foi mostrado. O mal está neste lugar. O que está acontecendo? Não pode entrar aqui, padre. Tem uma entidade muito antiga neste lugar. Olá? Não está preparado para isso, padre Riley? Já vi estátuas se moverem. A água se transformaria em vinho. Mas milagre não é o que está acontecendo neste lugar. Prepare-se, padre. Que Deus nos proteja. O mal quer nos matar. O diabo não precisa se esconder. Ele vive livremente entre nós. Padre Thomas! Deus expulsa você. O Filho de Deus expulsa você. O Espírito Santo expulsa você. Abençoe-me, padre, porque eu peguei. A maldição da freira. A maldição da freira.